Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras anunciou redução do preço da gasolina em 3%. A partir de hoje os valores já estarão mais baratos nas refinarias. É a maior redução dos valores da gasolina e do diesel combustível de 2018. E o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que apure a existência de cartel no setor de combustível. Para ele, o consumidor tem o direito de escolher o preço mais baixo. Encaminhamos ao presidente do CAD uma solicitação para que a nova política que está sendo implementada pela Petrobras Ela gera as consequências no bolso do consumidor. A disputa, a concorrência entre os fornecedores é que fixa preço e o consumidor tem direito a ter o preço mais baixo, escolher o preço mais baixo. Isso só se dá quando existe concorrência, quando não há cartel. E o que nós estamos vendo é que os resultados já obtidos quando há queda no preço da Petrobras, Essa queda não se reflete nas bombas de gasolina, ou seja, o consumidor não está sendo beneficiado por essa nova política. E em uma entrevista à Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul, na manhã de hoje, o presidente Michel Temer confirmou a determinação do governo de fiscalizar a atuação dos postos de combustíveis. Nós recuperamos a Petrobras, recuperamos com o aumento do valor de suas ações, com a sua atuação muito eficiente, né? E lá decidiu-se fazer os aumentos ou as reduções de acordo com os preços internacionais. Então, ora tem aumento, ora tem redução. Muito bem. Quando tem aumento, os distribuidores, enfim, a bomba de gasolina registra o aumento. Quando tem redução, não registra redução. Daí se vem o novo aumento, o novo aumento é sobre o preço anteriormente cobrado. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos botar a Polícia Federal, o Cade, atrás dessa fiscalização, para exatamente impedir essa espécie quase de, digamos, de agressão ao consumidor. Nós queremos que isso seja cumprido. Essa providência já está sendo tomada. Passagens aéreas mais baratas e a bandeira verde na conta de energia elétrica foram responsáveis pelo menor crescimento da inflação em janeiro desde o início do Plano Real. Confira os detalhes na reportagem. Novo refresco no bolso do consumidor. O índice que mede a inflação oficial do país desacelerou de dezembro para janeiro. O IPCA fechou o primeiro mês do ano com alta de 0,29%. A menor variação para meses de janeiro desde a criação do Plano Real em 1994. O IPCA tem características que permitem fazer uma verdadeira radiografia da inflação. Ele é calculado a cada 15 dias. A apuração ocorre nas 11 principais regiões metropolitanas do país. E ele mede a variação de preços para famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos. Gasolina, etanol e alimentos de consumo em casa, como tomate e batata inglesa, foram os responsáveis pelo aumento do IPCA no mês passado. Já a energia elétrica e passagens aéreas jogaram o índice para baixo em janeiro. Houve uma influência forte da energia elétrica, que veio negativa em função dessa mudança de bandeira tarifária da vermelha para a marum, para a verde agora em janeiro. Então a energia elétrica teve um impacto de menos 0,17 no índice do mês, de impacto negativo, ajudando a segurar essa taxa. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou o resultado. Disse que o país saiu da maior recessão da história e segue avançando na direção certa. Este economista vai na mesma linha. Ele estima que a inflação vai ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5% para este ano. É um cenário de inflação baixa. O índice de janeiro veio melhor do que o esperado, mas mostra também a consistência da economia e a possibilidade de você reduzir mais a taxa jurídica e fazer com que o país cresça mais. Levar documento de identidade, certidão de nascimento das crianças e chegar uma hora antes do embarque são algumas das obrigações dos passageiros dos terminais rodoviários do país. Neste feriado de carnaval, só em Brasília, mais de 70 mil pessoas devem viajar de ônibus. Já no Rio de Janeiro, serão mais de 550 mil passageiros, enquanto em São Paulo, a previsão é de 760 mil pessoas viajando de ônibus. O feriado prolongado de carnaval já está movimentando aeroportos e terminais rodoviários de todo o país. No terminal de Brasília, entre chegadas e partidas, a estimativa é que 73 mil passageiros passem por aqui. E os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Caldas Novas e Salvador. Mas para quem vai viajar, é bom ficar atento aos deveres e direitos na hora de pegar a estrada. Muitos deles que nem todo viajante sabe. Você sabe quais são os direitos e deveres do passageiro? Não sei. O ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter segurança, o motorista tem que ter habilitado, tem que verificar se o ônibus está revisado. Eu sei que eu tenho o direito de trocar a minha passagem remarcada três horas antes, eu também, e se depois de três horas, eu pago 20%, se passar das três horas, eu pago 20%. Se o ônibus atrasar duas horas, a empresa tem que me ressarcer ou me colocar em outro ônibus. A exemplo dos aeroportos, nos terminais rodoviários, os passageiros também precisam chegar com uma hora de antecedência e não esquecer do documento de identificação com foto. Crianças a partir de 12 anos podem viajar desacompanhadas. Já as menores precisam de autorização dos pais ou responsáveis. É bom lembrar que cada passageiro tem direito a uma mala de 30 quilos e até 5 quilos de bagagem de mão. Os usuários do transporte rodoviário, eles têm que ter conscientização de uso do cinto de segurança. É uma importante ferramenta que, no caso de um acidente, vai com certeza salvar vidas. E para quem pretende alugar um ônibus para viajar com amigos e familiares, é bom prestar atenção em alguns detalhes para que a viagem não vire um pesadelo. Não contratando uma empresa regular e não apresentando lista de passageiros, solicitando a licença para viagem, esse veículo pode ser parado em qualquer fiscalização da agência e a viagem vai ser interrompida porque é um transporte que não está autorizado. É bom lembrar que antes de executar um transporte fretado, o usuário pode consultar a placa do veículo pelo próprio site da agência e verificar se aquele veículo está cadastrado e autorizado a executar esse tipo de serviço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.